A Ana, este aqui é o Sargento Siqueira e ele vai deixar uma mensagem para nossos amigos da comunidade próximas. Vamos lá? Bom dia, este aqui é o Parque Ambiental do Tinga. Nós fazemos esse serviço diário de trilhas e caminhadas com a população, a fim de aplicar a consciência ambiental nas pessoas, fazer esse trabalho do câncer ambiental, esse contato com a natureza, a preservação da fauna e da flora. Então, esse serviço de educação ambiental é constante, o batalhão ambiental e a comunidade. Fazemos o convite para aquelas pessoas que não conhecem ainda o Parque Ambiental do Tinga, para que venham participar com a gente, para que a gente possa repassar os conhecimentos de fauna e flora, em termos de geral, a natureza sobre a poluição sonora, sobre a poluição dos resíduos sólidos, o manejo da fauna, a gestão do lixo, das residências. Então, venha participar conosco aqui no Parque Ambiental do Tinga. Ok, muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Até a próxima. Obrigado.